Bom dia pessoal, vamos aqui em continuidade a mais um tópico dos assuntos do Código Transbrasileiro previsto no concurso da Guarda Municipal de Sobral, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui falando do artigo 24, tá certo? Do Código Transbrasileiro que está previsto na Guarda Municipal de Sobral, tá certo? E tem uma previsão lá no Código Transbrasileiro. Então a gente vai falar hoje sobre a competência dos órgãos e das entidades executivo de trânsito. Professor, mas lá no edital só tem órgãos e entidades executivo de trânsito, a gente sabe que tem do estado e do município, qual é a que a gente vai estudar? Pessoal, como vocês estão fazendo o concurso municipal, com certeza, como a banca vai ser a US, a probabilidade dele cobrar o artigo 24 é maior, por quê? Porque você está fazendo o concurso para o município, então você tem que saber as competências dos órgãos e das entidades de trânsito do município, tudo bem? Então o que é que acontece? A gente vai destrinchar essas competências e com certeza que quem estiver estudando, logicamente, eu fiz essa live rápido, mas para quem está estudando vai ser um grande auxílio, tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, qual a primeira competência das entidades e dos órgãos executivos de trânsito do município? Primeiro, fazer cumprir legislação de trânsito e as normas de trânsito, essa é a primeira competência das entidades de trânsito do município. Segundo, pessoal, questão de proteção dos ciclistas, quem planeja, quem projeta, quem vai regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres, os animais, promover esse desenvolvimento, pode ser um desenvolvimento temporário ou definitivo, circulação, segurança dos ciclistas? Também fica com o município, tá certo? Quando eu digo fica com o município, pense, é o órgão executivo de trânsito do município. Terceira competência, sinalização, dispositivos, equipamentos de controle viário dentro do município, também fica com a entidade de trânsito do município. Professor, será que uma autarquia de trânsito lá do município, ela pode coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito? Será que isso aí não é competência da PRF? Será que não é competência do órgão executivo rodoviário de trânsito? Não, o município também tem essas competências de coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito, tá bom? Tá previsto aí no artigo 24 do CTB. Professor, será que essas autarquias municipais de trânsito, elas podem estabelecer em conjunto fiscalização com a polícia militar, por exemplo, a polícia ostensiva de trânsito? Polícia rodoviária estadual, por exemplo? Pode atuar, pode estabelecer parcerias? Pode, tá certo? Então, pode haver, sim, essas diretrizes, esse trabalho conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito tranquilamente, tá certo? Agora vem um ponto que foi atualizado e que a gente precisa simplesmente saber bem sobre essa questão. Professor, vamos lá. Entidades, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo. O que é que seriam essas edificações privadas de uso coletivo? São esses estacionamentos que a gente tem, privado, mas é de uso coletivo para todos. Então, será que uma autarquia municipal de trânsito, né, ele pode fiscalizar que naquelas edificações privadas, aqueles estacionamentos privados, mas que todo mundo usa, por exemplo, estacionamento, por exemplo, no supermercado, é privado, mas todo mundo ali é de uso coletivo. Será que pode acontecer isso? Sim, tá? Quem é que vai fiscalizar? O órgão de entidade de trânsito do município. Mas é qualquer infração que pode ser feita, autuada ali? Não, é só infrações relacionadas à questão de vagas, tá certo? Reservadas, só isso. O cara estacionou ali numa vaga que é reservada para deficiente, esses cargos, essas situações, aí é nesse caso, somente nesse caso que pode ser feita a autuação. Mas saibam que é previsto, sim, essa autuação, mesmo sendo uma edificação privada, mas de uso coletivo. Tem que ser de uso coletivo. Tudo bom? Vamos lá. Então, como eu falei, pode ser aplicadas as medidas administrativas cabíveis e também as penalidades, tá bom? Lembrando, medida administrativa é diferente de penalidade. Medida administrativa é a medida que você faz ali na hora, para tentar solucionar o problema. Já a penalidade, ela tem todo um processo para ela chegar na sua casa, tá certo? Então, essas entidades executivas de trânsito podem, sim, aplicar as penalidades e fazer as autuações. Penalidade de advertência por escrito, tá certo? E multa também. Por qual tipo de conduta? Circulação, estacionamento e parada. Então, você está lá no município, andando no seu carro, então você vai lá, está estacionado no lugar errado, está circulando por um local onde não é previsto, está parado no local onde não é previsto, então a autarquia lá, o do trânsito do município, pode sim fazer as autuações necessárias, tá certo? Como é que é isso, professor? Como é o nome desse poder que a gente pode fazer essa fiscalização de trânsito pelas condutas lá do cara que está circulando errado, está estacionado errado, está parado errado? É o poder de polícia. É o poder de polícia, tá certo? Que é previsto também até no artigo 24 do CTB e está previsto lá na Guarda Municipal de Trânsito. Professor, vai notificar o infrator, logicamente, que estiver cometendo a conduta. Vai arrecadar também as multas, é previsto também. E, como eu já falei para vocês, em relação às edificações privadas de uso coletivo, somente, somente, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento. Só isso, tá bom? Só isso, nada mais, tá bom? Outra competência, aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa. Já falei para vocês, também as autarquias vão aplicar essa penalidade de advertência, tá certo? Por escrito ou multa, tá bom? Por quais condutos, professor? Aí você vai... Presta atenção. Circulação, parada e estacionamento. Professor, estacionamento é a mesma coisa que parada? Será que é a mesma coisa? Parada e estacionamento é a mesma coisa? Pensa aí um pouquinho. Não, né, pessoal? O que é que seria a parada? Parada é o tempo que você vai simplesmente encostar o seu carro, o seu veículo, para desembarque e embarque. É só o tempo de descer do carro e entrar. O que é que seria o estacionamento? Você vai passar um pouco mais de tempo, né, naquele local. Então, a parada, quando você está passando lá, tem a placa lá de... que é proibido estacionar, né? Proibido estacionar seria o quê, professor? Aquela placazinha vermelha lá, de regulamentação, né? Vermelha com branco e tem só um tracinho. Se fosse proibido parar do estacionamento, aí seria uma placa com 2X, assim, ó. 2X vermelho. Quer dizer que é proibido parar e estacionar. Se for só um tracinho, é porque é só proibido aí estacionar. Você pode parar ali, mas só o tempo de embarcar e desembarcar. Tranquilo? Beleza. Então, como eu falei, o município também notifica os infratores e arrecada também as multas. Outra competência, fiscalizar, autuar e aplicar penalidades e medidas administrativas cabíveis em infrações relativas a infrações de peso. Professor, será que o município também aplica, autua relacionado a infrações de excesso de peso, dimensão, lotação de veículo? Tem a quantidade de pessoas que não está prevista dentro daquele veículo. Será que o município também pode aplicar essas penalidades, fazer essas autuações? Sim, está prevista aqui na competência do artigo intitulado. Tá certo? Então, infrações relacionadas a excesso de peso, dimensão, lotação de veículo, bem como notificar e ainda vai arrecadar aquela multa que foi aplicada. Também é uma competência dos órgãos e das entidades executivas de trânsito do município. Eu estou frisando bem essa parte, órgãos e entidades executivas de trânsito do município. Por quê? Porque a minha aposta como professor é cobrar aspectos da área da lei relacionada ao município. Tá certo? Vamos lá. Sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Fica com quem? Sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Também fica com o município. Então, o município ele implanta, ele vai manter e vai operar esse sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Vou falar de novo. Sistema rotativo pago, pago, pago nas vias. Você vai lá em Fortaleza, por exemplo, tem lá aqueles estacionamentos que você paga, né? Lembra? Pois é. Quem vai operar? O município. Tranquilo? Caso que tenha algumas infrações que é preciso recolher o seu veículo, vai ser recolhido, vai ser guinchado, vai ser recolhido, vai lá para o pátio. Será que... Quem arrecada esses valores provenientes da estado e da remoção do seu veículo que foi recolhido? É o município também que tem essa competência. Tranquilo? Professor, escolta de cargas superdimensionadas ou perigosas, aquelas cargas que são indivisíveis, são grandes. Será que também fica com o município? Também o município pode fazer isso daí? É uma competência dos órgãos da entidade de transmunicípio? Faz aquela escolta daquelas cargas superdimensionadas? Sim. Tá? Tá previsto no artigo 24 também. Escolta e transporte de carga indivisível. Ok. Outra competência também é a questão da integração com os outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Para fim de quê? Por que vai haver essa integração? Para a gente fazer compensação de multas. Então, é uma competência também do município. A questão da compensação de multas. Então, vai haver uma integração com os outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Para a questão da compensação de multas que foram impostas na área de sua competência. Até porque se você não pagar os impostos, as multas e todos os débitos, você não vai conseguir fazer o licenciamento. Tá certo? Então, para facilitar, existe essa questão da compensação de multas dependendo de cada área que ocorreu a atuação. Certo? Professor, e o município, ele já se integra ao Sistema Nacional de Trânsito? Ele já nasce integrado ou ele precisa manifestar interesse em se integrar? Ele precisa manifestar interesse em se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito. Ele já não nasce no sistema. Não é tipo a, por exemplo, a PRF, PF, já é do sistema. Então, o município, a entidade de trânsito do município, ele tem que manifestar interesse em integrar-se ao Sistema para ele ter todas essas competências que eu estou falando aqui. Tá bom? Beleza? Ok. Vamos lá, continuando aqui na relação às competências. Participação de projetos e programas de educação e segurança no trânsito. Bem tranquilo. Então, o município também é uma competência que está prevista no artigo 24. Bem tranquilo. Beleza? Também o município vai se comprometer, caso ele se integre, né? A questão de medidas para redução de circulação de veículos e a reorientação do tráfego com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes, também está previsto. Então, se o município se integrar, ele vai ter que se comprometer, está previsto. A questão para redução dos gases poluentes. Tá certo? Então, ele vai promover aí projetos, medidas para reduzir essa circulação de veículos. Geralmente, esses capitais, geralmente, tal dia só pode circular carro com a placa tal, tal dia só pode circular o carro com a placa tal. Pode ser que seja também relacionada a essa diminuição de gases poluentes. Veículos de tração e propulsão humana, bicicleta, carroça. Pessoal, e aí? Será que isso aí tem como ser registrado? O professor não sabia, não. Eu vejo carroça e bicicleta, eu não sabia que precisava ser registrado, não. Bom, pelo CTB, se o município adotar isso, é o município que vai fazer isso. Porque o Código de Trânsito deixou assim, ó. Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal. Então, bicicleta, por exemplo, carroça. Se o município quiser registrar, ou então começar a conceder essas autorizações, por lei é para conceder. Mas a gente sabe que não tem isso. Mas por lei é para ser concedido. Tá certo? Então, se for concedido, quem faz o registro e o licenciamento desses veículos, dessas bicicletas, dessas carroças, veículos de propulsão humana e tração animal, fica com o município também. Então, se tiver alguma infração, alguma coisa do tipo, é o município que aplica e arrecada essa multa relacionada a isso. Tá bom? Onde é a corrente dessas infrações desses veículos. Ok? Beleza. Outro ponto importante também, pessoal. Articulação, já falei, né? Articulação com os demais órgãos do sistema. Então, o município, o órgão de entidade executivo de trânsito do município, ele se articula com os outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Que a gente tem, por exemplo, o órgão executivo rodoviário, PRF, órgão executivo de trânsito do estado, DETRAN. Então, existe essa articulação também com esses outros órgãos. Também é uma previsão aqui. Ok? Já falei, fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores. Tranquilo? Também é uma competência do município, essa fiscalização do nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos, aquelas descargas lá também. Barulhentas, né? Também é uma competência também aqui do município. Está previsto no artigo 24. Tranquilo? Isso aí pode cair em prova, pessoal. Principalmente para guardas municipais. Vistoria veículos que necessitem de autorização especial para transitar. É o AET, né? A famosa AET. O que é que é o AET? Autorização especial de trânsito. Então, o veículo, ele tem um comprimento, tem uma dimensão que é um pouco fora do normal e ele precisa transitar. Por exemplo, esses veículos mesmo, essas cargas dimensionadas, por exemplo, grandes, né? Que elas são indivisíveis. Então, esses veículos precisam da autorização especial de trânsito para transitar. Aí eu te pergunto, professor, mas eu pensava que isso era competência só do órgão executivo rodoviário, né? Do estado. Não, pessoal. Está previsto aqui também. Está certo por quê? Porque o trânsito municipal, quando eu digo órgão de trânsito do município, meio que ele acumula essas duas funções. É como se ele fosse um órgão de entidade executivo e um órgão executivo, aliás, um órgão rodoviário. Ele acumula, meio que ele acumula essas duas funções. Diferente do estado. O estado, ele tem o órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, mas também ele tem o órgão executivo rodoviário, que é o responsável ali por cuidar das rodovias, fazer aquela parte de manutenção, né? Então, ele é meio que dividido. No município, como é uma coisa menor, geralmente se acumula dentro da autarquia, né? Dos municípios que possui. Por isso que também tem essa questão aqui de vistoriar esses veículos que necessitam de autorização especial para transitar, né? Então, esses veículos que têm as dimensões maiores, eles já precisam ter uma autorização, eles vão ter que ter uma vistoria para verificar, cumprir todos os requisitos de segurança para aquele transite ali dentro do município, né? Nas rodovias de competência do município. Tranquilo? Está previsto também no artigo 24. Agora vem uma alteração pela lei 14.071. Essa lei, ela foi incluída para alterar o Código de Trânsito Brasileiro. Então, atualização de 2020, que é o quê? Professor, será um agente de trânsito, tá? Agente de trânsito não. Será que a autarquia de trânsito do município, ela pode aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir? Eu acho que essa questão vai cair na tua prova. Será que esse órgão, entidade executiva de trânsito, ele pode aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir? Não pode, pessoal. Ou pode? E aí? Pode, pessoal. Pode sim, tá? Essa lei 14.071, ela já veio colocar isso, colocou na própria lei, essa atualização dizendo que o órgão, entidade executiva de trânsito do município, ele pode sim aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Mas é pra qualquer infração, professor? Não. Somente naquelas infrações que tem a previsão da suspensão do direito de dirigir. Se eu pego uma infração que não tem essa previsão, o município não pode aplicar. Agora, se na infração, uma infração de trânsito, prevê lá, multa tanto, aí tem lá embaixo, suspensão do direito de dirigir por tantos dias, ok, o município pode aplicar, mas aí, sabe, é só se tiver previsto na infração de trânsito. Tranquilo? Então, aprendam, pode sim ser aplicada a suspensão do direito de dirigir, beleza? Detalhe, ó, essa infração que foi cometida e que tem a previsão, ela depois tem que ser comunicada a quem, professor? Ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Quem é? Hoje é o nosso Senatran, tá certo? É o órgão máximo executivo de trânsito da União, é o Senatran. Então, era Denatran, mas agora é Senatran, tá certo? Então, ela tem que ser comunicada também, caso o município vá aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, ok? Outro ponto importante, professor, o município também vai criar, tá certo? Implantar e manter escolas públicas de trânsito. Como é que são essas escolas públicas de trânsito? Destinada à educação de crianças e adolescentes. Como? Por meio de aulas teóricas, práticas sobre legislação, sinalização e comportamento do trânsito. Então, tem essa previsão, tá certo? Aí, do município. Pessoal, então é isso, tá certo? A gente estudou praticamente as competências previstas na lei relacionada aos órgãos e entidades executivas de trânsito do município. Detalhe, os municípios precisam manifestar interesse em integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito. Eles não nascem integrados. Eles têm que manifestar interesse em se integrar. Se cair uma questão dizendo que o município já é integrado, tá? Tá errada essa questão, porque ele tem que manifestar interesse, tá certo? Outro ponto importante, os municípios podem celebrar convênios delegando as atividades previstas aqui no código a um outro órgão. Por exemplo, a município não tem autarquia de trânsito, não tem nada relacionado à questão do trânsito. Ele pode celebrar um convênio e delega essas atividades para quem ele celebrou, né? Por exemplo, uma PRE, alguma coisa do tipo da vida, um rodoviário estadual. Então, pode sim haver esse convênio, tá tranquilo? Porque o objetivo é a segurança para os usuários nas rodovias, né? Nas vias, melhor dizendo. Tá bom? Então, é isso aí. Não esqueçam. Vou frisar só para a gente finalizar os pontos que eu acho que vocês têm que se importar em relação às competências, que é a questão do sistema rotativo pago, tá certo? A possibilidade agora de aplicar a suspensão do direito de dirigir para as infrações que têm essa previsão. O município pode também aplicar. As órgãos e entidades executivas de trânsito do município, tá certo? Professor, a elaboração de dados estatísticos sobre acidentes de trânsito também pode. Tranquilo? E a questão daquele estacionamento privado, né? Aquelas edificações privadas de uso coletivo, que pode sim haver aplicação das autuações lá dentro, mesmo sendo privado, um cara que construiu aquele estacionamento é dele, só que ele deixou aberto para o público, né? Mas é para todas as infrações? Não. É somente aquelas infrações que o cara estaciona nas vagas reservadas. Tranquilo? Então, não esqueçam dessas competências que podem cair na sua prova, beleza? Então, um grande abraço para vocês. Continue estudando, beleza? E até a nossa próxima aula aí, relacionada aos tópicos da Guarda Municipal de Sobral. Beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí